Olá, tudo bem com vocês? Mais uma semana nós estamos aqui juntinhos e é muito bom ter a presença de vocês aqui. Então vamos lá fazer a nossa oração do dia. Vamos lá crianças, todos de pé nesse momento. Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos em oração. Querido Papai do Céu, neste momento Senhor, queremos te convidar para que o Senhor venha ficar conosco mais um dia e que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre nossas vidas, meu Deus. Visita cada lar, cada criança, nos dê discernimento, tira todo o bloqueio, meu Deus, que está impedindo desta criança aprender. Capacita cada um de nós, meu Deus, é o que que nós te pedimos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o conteúdo de hoje é a vogal I. Encontramos a vogal I no índio, na iguana, no ioiô e no imã. Que legal! Mas a professora vai deixar um vídeo pra você agora falando sobre a vogal I. E logo mais estaremos de volta pra explicar melhor a vogal I. Essa é a letra I. Ela é uma vogal. A terceira vogal. A vogal que vamos estudar agora. Com a vogal I, dá para escrever iguana. I de iguana. Com a vogal I, podemos escrever impressora. I de impressora. Com a vogal I, podemos escrever imã. Podemos escrever imã. Com a vogal I, também podemos escrever ilha. I de ilha. Com a vogal I, podemos escrever também injeção. Quem gosta de injeção? Eu não gosto. Com a vogal I, podemos escrever isqueiro. Quem já viu um isqueiro? Eu já. Com a vogal I, podemos escrever índio. I de índio. Índio. Como que o índio faz? Índio. Com a vogal I, podemos escrever iglu. Iglu. São casinhas feitas de gelo. Com a vogal I, podemos escrever ioiô. Quem já brincou de ioiô? Eu já. Com a vogal I, podemos escrever igreja. Com a vogal I, podemos escrever iogurte. Quem gosta de iogurte? Eu gosto. E agora chegou o momento de praticarmos a nossa atividade sobre a vogal I. Vamos aprender a escrever a vogal I. Primeiramente, você vai fazer um traço de cima para baixo. Muito bem! É a letrinha mais fácil que você vai fazer. Faça sozinha, professora, de cima para baixo. Tracinho. Que maravilha! Aprendemos a escrever a vogal I em bastão. Muito bem! Que legal! Hoje nós aprendemos sobre a vogal I. Nós aprendemos a escrever a vogal I e também a compreender que nós podemos encontrar a vogal I no ioiô. No índio. Na iguana. E no imã. Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre a vogal I. E para finalizar nossa aula, vamos cantar a musiquinha do índiozinho. Vamos lá, professora? 1, 2, 3, indiozinhos. 4, 5, 6, indiozinhos. 7, 8, 9, indiozinho. 10 no pequeno bote. E o navegando rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou, o bote do indiozinho. Quase, quase virou. Mais uma vez. 1, 2, 3, indiozinho. 1, 4, 5, 6, indiozinhos. 7, 8, 9, indiozinho. 10 no pequeno bote. E o navegando rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o bote do indiozinho. Quase, quase virou. Que legal! Ficam todos com Deus. Até amanhã, crianças! Olá! Como você está? Tudo bem com vocês? Ah, que legal! Comigo está? Ótimo! Nice! Então, crianças, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Ellen. E nós vamos estar estudando a língua inglesa. Quem aí gosta de inglês? Hum, deixa eu ver. Levanta a mão aí. Ah, que legal, né? Então, nós vamos aprender, ó. Muitas coisas. Quem aí já está preparado? Ainda não? Ah, não. Vai lá. Eu espero um pouquinho, tá bom? Pega o seu caderno, pega o seu lápis, tá bom? Chama a mamãe. Se for preciso, dá um pause aí para você poder ouvir direitinho as nossas pronúncias, tá bom? Então, ó. Para a nossa aula de hoje, nós temos um convidado. Sabia? Eu vou dizer para vocês um segredo. Ele também está querendo aprender inglês. Vocês sabem o nome dele? Quer saber? Então, bora lá. O nome dele é assim, ó. Bob. Vamos chamar o Bob? Quem aí quer o Bob? Eu também quero. Então, vamos lá. Vamos chamar o Bob? Chamei assim, ó. Let go, Bob. Um, dois, três e... Let go, Bob. Bob? Bob, eu não acredito que você ainda está dormindo, Bob. As crianças já acordaram e estão esperando você chegar. Come on. Você precisa de ajuda? Vamos ajudar aqui o Bob. Sim, eu preciso de ajuda. E a... Bom dia, professora. Bom dia, Bob. Bob, você sabe como é que dá bom dia em inglês? Não. Vamos aprender hoje? Sim. Chama aí as crianças para aprender hoje a nossa primeira palavrinha em inglês. É que é antes? Vamos aprender inglês hoje? Sim. Vamos lá? Bob. Sim. Nós vamos dizer assim, todo mundo junto essa palavrinha, tá bom? Tá bom. Essa aqui, ó. Good morning. Good morning. Muito bem. Agora todo mundo vai falar junto, tá bom? No três, hein? One, two, three. Good morning. E a nossa aula, Bob, hoje é com muita alegria, sabia? É. É. Porque nós vamos chamar todo mundo que está em casa vendo agora a nossa aula para dançar e cantar. Ai, que legal. Isso. E a nossa primeira música em inglês, sabe como é que é o nome dela? É o tema da aula de hoje, é Hello. Hello. Muito bem. Vamos chamar a música? Sim. Vamos lá. Que legal, Bob. E aí, Bob, você gostou da nossa música? Mais ou menos. Mais ou menos, mas por quê, Bob? Porque eu deixei em inglês. Ah, mas nós estamos... Bob, mas nós estamos aqui para aprender. É assim mesmo. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Aos poucos nós vamos pegando, tá bom? Tá bom. Bob. Sim. Você lembra das palavrinhas que nós usamos na musiquinha? Mais ou menos. Eu acho outra. Então, deixa eu lembrar vocês. Nós usamos a palavrinha... Fine. Muito bem. Fine, Bob. Muito bem. Será que vocês de casa lembram qual é a outra palavrinha que nós usamos? Nós usamos várias, né? Deixa eu ver. Fine. O Bob falou fine. Nós usamos a palavrinha... Hello. O que quer dizer... Olá. Nós usamos a palavrinha... Hi. O que quer dizer... Oi. Nós temos vários tipos de cumprimentos, né? E nós vamos ver outros agora. Ok, student. Vamos agora a mais dois personagens. Look. Nós temos aqui... Kelly. E também nós temos o Alan. Muito bem. Lembra da nossa música que nós cantamos? Eu tenho aqui as duas palavrinhas, ó. Hi. Oi. E hello. Olá. Mas lembra da palavrinha que nós usamos junto com o Bob logo quando ele entrou? Alguém lembra aí qual foi a palavra que o Bob falou? Alguém? Hum... Muito bem. Quem sabe? Quem souber? Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários embaixo, tá bom? Qual é essa palavrinha? Eu vou falar agora não. Só no finalzinho. E nós temos também outro tipo de cumprimento. Além do hi e do hello. e eu coloquei aqui algumas imagens que vão simbolizar essas palavras, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos identificar que tipo de imagem é essa. Aqui nós temos o sol. Qual é o horário do dia que só aparece o sol? Que ele tá bem quente, bem quente. Bem hot. O sol do meio-dia, que é o sol da tarde. Qual é o horário que o sol começa, ó, a despertar, né? É o sol da manhã. E qual é o horário que o sol já está, ó, indo dormir? É já a noite aqui, né? Que o sol já tá se impondo. E qual é o horário que começa a aparecer várias estrelinhas e... Logo em seguida, nós vemos também a lua. É a noite também. Muito bem. Então, nós temos agora alguns cumprimentos. De manhã, quando nós acordamos... Quem é que gosta de acordar bem cedinho aí? Bem de manhã pra aproveitar, pra brincar, pra ir pra escola? Eu gosto. Será que o Bob gosta de ir pra escola de manhã cedo? Acho que ele gosta também, né? Então, de manhã, o nosso cumprimento é assim, ó. Good morning. Porque é de manhã. Morning, manhã. Good, bom. E a tarde? Quem estuda a tarde? Será que o manhã ou o manhã estuda a tarde? Pela parte da tarde, nós dizemos assim, ó. Afternoon. Ou também, pra quem preferir, também pode pronunciar assim, ó. Good afternoon. Tá bom? Eu prefiro por afternoon. Mas, se você preferir, você também pode dizer good afternoon. E também, o horário que o papai ou a mamãe chega do trabalho. Que já é de noitinha, depois das seis horas. Pra esse horário, nós dizemos assim, ó. Good evening. Ou, evening. Que é boa noite. Teacher. E good night. Alguém já ouviu aí essa palavra good night? Ah, que legal. Eu também já ouvi muitas e muitas vezes. E good night. Será que é boa noite também? Também é boa noite. Só que, good night, eu sou do quando eu vou me despedir de alguém. Ou quando eu vou, ó, dormir. Aí sim, nós usamos a palavrinha good night. Se não for para dormir ou para se despedir, nós falamos good evening. Ou good evening. É boa noite. Tá bom? Bob, aonde você estava? Eu já estava com saudade. Eu estava aqui, professora. Bob, então você ouviu o que nós aprendemos hoje? Sim, professora. Eu fiz sim. Será que você lembra alguma palavrinha? Algumas. Eu posso tentar dizer, professora. Ah, então vamos lá. Te desafio, Bob. Eu aprendi dizer good afternoon. Olha, muito bem, Bob. Good night. Ai, que legal. Good morning. Good morning. Very good. Muito bem, Bob. Bob, tem uma notícia triste para dar hoje. Ah. Bob. Precisamos ir. Já, professora? Já, Bob. A nossa aula de hoje acabou. Acabou. Ah. Mas eu tenho uma novidade bem legal. Sim. Semana que vem a gente tem mais. Êêêê. Então, Bob, nós esperamos você de novo. Tá bom. Você pode vir? Sim! Ai, que legal, Bob. Bob, o que foi isso, Bob? Você está com sono? Eu vi você abrindo a boca, mas não pode não, Bob. Já tem que despertar, porque as crianças já despertaram, Bob. Ah, professor, tá bom. É bom deixar de valer nele, professor. Você quer dormir. Bob, você sabe dizer a palavra beijo em inglês? Não, professor. Fale assim, ó. Kids. 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 K-I-S-S. Kids. Kids. Vamos mandar um beijo, então? Sim. Muito bem, então nós vamos falar duas vezes. Kiss, kiss for you. Tá bom. Bora lá, um, dois, três e... Kiss, kiss for you. See you later. Bye, bye. Tchau. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you?